Estamos de volta com mais um rolê, o segundo rolê de Crash Bandicoot 2, esse jogão maravilhoso de PS1, no último episódio passei as três primeiras fases do primeiro mundo e agora está passando as duas últimas e também fazendo aquele negócio, que negócio? Venceu o chefe, isso. Eu tinha esquecido qual seria a última coisa que eu ia fazer, aí eu pensei, ah, vou falar qualquer coisa, pida que segue. Olha, essas tartaruguinhas são muito legais, tartaruguinhas, tartaruguinhas, de são, caralho. Ah, lembrei que fazia essa, você vai para um lado e depois volta de gostas. Então, quando for para um lado, mate todos os bichos, nem que seja usando o próprio corpo. E não morra. Ah, eu acho que já passou a divisória, né? Ou será que não? Opa, mais bichinho para matar, play! Bom, isso aqui tem que dar essa morte dupla aqui para... Hum, filha da puta! Ah, aqui que é a divisão. Então, agora vai voltando até o início, muito cuidado com os buracos. Pelo menos não tem nenhum bicho para atrapalhar. Rapaz, é a adrenalina pura essa fase, eu fico até sem respirar. Bem, eu já cheguei no checkpoint, que aparentemente é a única caixa que tem desse lado. Mas consta de estar errado também. Ah, imbecil! Viu, quando passa do checkpoint eu desconcentro total. Ou, cara, eu estou cagando, estou tranquilo. Bom, posso morrer, se não pudesse morrer, aí que é foda, né? Mas, se podemos não morrer, eu fico tranquilão, hein? Aí! Pontos, partezinha finalizada. Vou mais no checkpoint, aí o debocho. E aí, total, a rasteira com o pulo, nossa senhora! Olha só, é isso que eu falo, que eu detesto de fazer esse lado, que do nada eu aperto para baixo. Agora eu estou na força do óleo. Play! Ah! Achei que ia a todas as caixas. Aparentemente, minha cara não é dura o suficiente. Aí, estou deixando as paradas cada vez mais tensas, hein? Será que vou conseguir? Rapaz! É um pulinho difícil. Opa! Ô diabo! Sobe! Não vou me arriscar, não. Às vezes, a rasteira trava ali na... Na negócio. Na caixa de ferro lá. Opa! Consegui! Ah! Muito bom conseguir isso! Poupam um tempo! Consegui! Poupam um tempo! Opa! Opa! Estou profissional já! Uh! Esse foi o... Quarta... Quarta fase do primeiro modo. No vencido no primeiro... Segundo episódio. Dessa série de vídeos maravilhosas. Vamos indo. Agora vamos ao Crash Dash. Crash Dash... Ah! É de correr de negócio. Acho que é pedregulho dessa vez. Pô! Se fazer é maneiraça. Mas é... 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 Eu tenho ódio. Mas acho maneiro. Pô! Diabo! Hum! Uh! 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 Vamos lá! Concentração! Foco! 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 Ah! Muito focado! Ah! 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 Meu Deus! Tá muito perto! Ah! Caralho! Ah! Ah! Tem um outro caminho pra eu ir né? Porra Crash. Olha os lugares que você vai. Obviamente não os querem aí. Inconveniente do caralho. É nessa aqui que tem uma parada dessas que eu acho que é no final. Eu não sou nem besta. Só voz de metal aí ficando. Uh! Na cara é na coragem. Um! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Dez! Dez! Uh! Uh! Rapaz! Isso aí é manobra de Daiane dos Santos! Ah não! Tô! Tô! Força do hábito! Desculpa! Vamos lá! Ai meu Deus do céu! Eu desviei muito na cagada! Ah! Uh! Pegar essas finais cara é... Nossa Senhora! É... A pior merda é que se nesse final aí você não pegar as caixas... E você acabar não morrendo... Fudeu pra você! Você não tem como você botar no seu caixão! O seu save e tal! Que você já vai ter terminado a fase! É... Complicado! Agora eu vou enfrentar o primeiro chefão cara! Oh! Maneiro! Aí o chef chega aqui ó! Mete o dedão! Ah! Esse chefe! Ah! Ah! Vamos lá! Não quero saber você cacarejando não! Fale da puta! Ah! Ah! É só quando é de nitro que ele fica... Boladão! Ah! É só quando é de nitro que ele fica... Deixa... Deixa ele com onda de crack! A ponto de sair... Que ele explodir as pessoas! Uma coisa muito importante... Tenha cuidado com esse... Com esse coice que ele dá quando dá... Dá uma girada nos outros! Porque... É... Ele pode te jogar pra água! Aí! Vencido! Então é isso aí! Isso não ganha nenhum poder no Crash 2! Mas... É isso aí! No próximo vídeo tá começando o... Segundo mundo! Então é isso aí! Até o próximo vídeo! É nóis!